Música O Raimundin está aqui em Mendoza, Argentina, para conhecer a oitava geração da picape Toyota Hilux. Confere aí! E apresentar a vocês a nova Hilux 2016. Muito obrigado! Música O que mudou na nova Hilux? Absolutamente tudo! Não sobra um parafuso da Hilux anterior. Então foi desenvolvido novo chassi, nova suspensão, novo motor, nova cabine, novo diferencial, tudo, tudo novo. Para a gente explicar o resultado disso, só tem um jeito, fazer o test drive. Realmente vocês vão redescobrir uma Hilux. Música Música Agora a gente vai começar o test drive, bem aqui no meio de uma bodega. Vamos lá? Música Música O circuito que vamos a realizar é um circuito mixto, tem terra e tem asfalto. Música 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 Depois de fazer o test drive, chegou a hora de entregar as chaves da picape e partir para um rolé por Mendoza e visitar algumas de suas vinícolas. Música